O nosso beijo já deixou de encaixar faz tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Nenhum momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas tô indo embora Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas tô indo embora A minha parte eu fiz, você não quis saber Eu vou sentir saudade, devo esquecer Pois você não sabe o que é amor e nem tenta aprender Sei que vai fazer falta, te dei o meu amor Mas jogou tudo fora, me prometeu o mundo mas me deu as costas Ainda te amo mas tô indo embora Eu vou sentir saudade, devo esquecer Eu vou sentir saudade, devo esquecer Eu vou sentir saudade, devo esquecer